Bom dia, daremos início à 9ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a destruição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1. Processo 48.500.00.22.13.2021.02. Consolidização dos atos normativos relativos à pertinência temática, procedimentos de comercialização em atendimento ao Decreto 10.139.2019 e as suas alterações subsequentes. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 2. Processo 48.500.00.11.17.2022.10. Item 3. Consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática. Autorização para comercializadores de energia em atendimento ao Decreto 10.139.2019 e as suas alterações subsequentes. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 3. Processo 48.500.00.62.25.2021.01.206. Recurso administrativo e deposto pela transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. TESA. Em face do despacho 4.041.2021. Emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão SRT. Vamos ao sorteio. Diretor Sandoval de Araújo Feitorio Zanetti. Item 4. Processo 48.500.00.58.94.2027.1. Recurso administrativo e deposto pela múltipla participação em ZLTDA. Em face do despacho 2.754.2021. Emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG. Diretor Sandoval de Araújo Feitorio Zanetti. Item 5. Processo 48.500.00.12.11.2020.15. E Outros. Autorização para a Infinito Energy Investimentos e Participações S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas. Fase de Palma 1 a 9. Fase da Palma, perdão. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 6. Processos 48.500.00.25.2.2021. 4.9.25.1.2021.202. Autorização para a Veredas Energias Renováveis S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas. Jardim Veredas 1 e 2. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 7. Processos 48.500.00.28.85.2019.95. E Outros. Inclusão do artigo 1º A. Nas resoluções autorizativas de declaração de utilidade pública em favor da Neoenergia Vale do Itajaí, Transmissão de Energia S.A. Das instalações de transmissão objetos do contrato de concessão de transmissão nº 1, 2019. Sorteio. Diretor Sandoval de Araújo, Fitorio Zanetti. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a nona sessão de sorteio público ordinário de 2021, ou 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuide-se.